Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e tá nevando, tá nevando, tá frio pra bexiga lá fora, mas vamos lá, vamos que vamos. Eu, acho que eu, peraí, eu peguei, não peguei né, a água tá lá fora ainda né, deixa eu pegar minha água aqui, calma aí, calma aí gente, calma aí, calma aí que não é assim não, não é bagunçado não, pula aqui, pegar minha água aqui ó, cheinha agora, vem pra mão do pai, aí beleza, vamos entrar de volta. Lembre-se sempre de virar pro lado da, da onde você quer fazer o movimento né, senão eu poderia pular pra fora ali e aí já era né, com certeza ia quebrar a perna e alguma coisa ia acontecer, ia tomar um dano bonito se não quebrasse nada, deixa eu colocar esse cara, pode pôr aqui mesmo essa vasilha d'água. Agora, eu queria muito ir buscar o Franklin mano, mas tá, a situação tá ruim viu, não tá legal pro meu lado, tem alguma coisa pra comer ainda na mochila? Eu tava fazendo uns exercícios né, que eu esperei virar o dia, deixa eu vestir aqui minha mochilinha, eu tenho cachaça e na mochila eu tenho nada. Tá, eu, deixa eu ver aqui, eu acho que ainda tenho ainda, é, tem uma quantidade um pouquinho pequena de água e aqui pra comer eu ainda tenho café e feijão e a pimentinha né, que vai aumentar a sede, mas não é um problema no momento, mas esse feijão aqui eu preciso realmente começar a amassar ele, só que ele, um quarto dele dá 20 de fome, então tem que chegar, pelo menos chegar até 80 ali ó, 0,80. Pra poder comer esse feijãozinho, então vamos levar ele aqui na mochila, pesado mas, tá tranquilo, quanto é que a mochila tá, tá com 4.8, tá tranquilo. É, eu quero fazer o seguinte, eu vou começar a desmontar as coisas dentro da casa, começar a desmontar tudo aqui, beleza, caiu uma madeira ali no chão, já vi, ok, as portas aqui eu já desmontei né, essas daqui eu desmontei, essa daqui do quarto, por enquanto eu não quero mexer nela, mas a verdade é que não precisa mais de porta aqui no quarto né, então eu vou desmontar ela aqui também, beleza, desmontar as cadeiras e as mesas, desmontar tudo aqui. Beleza, desmontei aqui quase tudo, só falta essa cadeira, pra ver quanto deu aqui de XP essa brincadeira. Ah, quase peguei nível 2 de carpintaria, mas eu acho que eu pego fazendo as lanças agora, que eu quero fazer várias lanças, essa é a minha ideia. É, eu quero limpar o galpão, quero começar a tomar conta do galpão lá, então pra isso eu preciso de espaço né, deixa eu puxar essa tábua aqui já, vem pra mochila do pai aqui vem, tem mais alguma aqui pra eu já ir levando pra lá, que lá eu vou começar a fazer várias lanças. Aqui é só pedaço de madeira descartável, acho que isso usa pra acender fogueira né, tenho quase certeza, mas posso estar falando besteira como sempre. Tábuas, pode vir pra mochila do pai, prego, não preciso pegar não, prego tenho bastante, 9.95, ixi, aqui tem madeira pra cacete hein, vai pesar. 5 tábuas, olha que beleza, coisa linda hein, pega tudo. Ué, não pegou tudo? Ah, não coube, então leva na mão. Aí beleza, consegui pegar todas aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou parar. Cadê o cutelo? Tava aqui, um cutelo não tava? Aqui, o cutelão tá aqui, isso significa que eu posso começar a confeccionar as minhas lanças. Deixa eu só jogar pro chão, né, pra perder esse peso aí, porque senão eu tô lascado. Vamos lá, vou começar a confeccionar lanças agora. O que que eu tô aqui que eu posso jogar fora pra diminuir meu peso? A mochila tá pesando quase nada né. Deixa eu jogar ela no chão. Vou pegar a carpintaria 2 agora. Aí beleza, 7 pontos pouco. Aí vamos... Criar lança, tudo. Tudo que dá pra fazer. Acelera. Pimba, 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 pimba. Deu, fez 5, tá bom. Joga no chão. Beleza. Cada lança pesa 1.7. Tá? Eu posso fazer algumas lanças aqui com a ponta com alguma coisa. Eu tenho aqui alguns objetos, tesoura, essas coisas. Tudo é válido, tá? Pra fazer uma lança. Mas eu não vou fazer não. Vou ficar com a artesanal mesmo. Ó, tem mais duas tábuas aqui ainda, ó. Criar lança. Ou eu não tenho mais equipamento. Ah, quebrou o cutelo. Ok, tá. Mas peraí, eu tenho faca de... Tenho faca de caça aqui em algum lugar. Puxo essa tábua pra mão. Boa. Pesou, nível 1. Começar a organizar isso aqui, né. Cadê minha faca? Tem a faca de manteiga. Essa aí dá pra pôr na ponta. Só que gasta um silver tape. Eu tinha uma faca... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá aqui em algum lugar. Seu problema é de ficar desorganizado. Acho que ela tá pra lá. Acho que eu já posso comer o feijão. Mas ainda não precisa não. Porque na hora que eu comer vai... Vai dar muita sede. E aí eu vou trocar a sede pela fome. Aqui, ó. Faca de caça. Achei. Pegar ela aqui. Cadê as tábuas? Tá no chão. Criar lança. Mais 3. Vai. Beleza. Criou mais 3. E não peguei carpintaria. Faltou... Nossa, faltou nada, né. Faltou nada. Tá. Pode jogar a faca no chão. As lanças também. Acabou minha água. Tá vazia. Poxa. Queria ter pego pelo menos 2 de carpintaria. Mas de qualquer maneira também não ia adiantar muita coisa não. Vou pegar lá, né. Aqui pra nas costas. Mochila. Meu peso vai pra 9. É... A fome no segundo estágio diminui aí a minha capacidade de carga. Mas... Bom, provavelmente eu não vou lá pra rede de pesca. Mas seria inteligente colocar. Então eu vou levar essa rede de pesca. Ela é bem levinha. Ela pesa 500 gramas. Aí na mochila... Nem sente quase. Quantas lances eu consigo carregar na mochila? Uma... Duas... Três... Quatro... Cabe bastante, viu. Cinco... Seis... Pesou. Sete... Tá. O pé de cabra eu acho que dá pra deixar aqui. Certo? Sem problema. Fiquei com o peso ali ok. Tô aqui... Traçando um plano. Vamos equipar... A lança nas costas. E aí eu vou pra quanto? 9.93. Se eu colocar ela aqui... Vai pra 10.44. Aí eu ponho o martelo, chave de fenda e serra na mochila. Vou pra 8.66. E aí eu fico com uma lança nas costas e uma na mão. Vamos ver. Certo? Uma lança nas costas e outra na mão. Perfeito. Agora... Decidi o plano aqui. Vamos ver. Bom, então. Eu tava aqui olhando aqui. Eu não tenho muito o que fazer não, mano. Eu preciso descansar. Né? Eu tô chegando ali no penúltimo estágio já do cansaço. E eu tô aqui pensando... Ah, vou pra ali, vou pra lá. Mano, eu não tenho o que fazer. Eu preciso descansar. Vamos largar o mochilão no chão. Boa. Certo? Tá. Eu tenho aqui no chão o quê? Duas latas de cerveja e uma de whisky. Beleza. Essa informação é muito importante. Vamos lá. Vamos meter aqueles burpee. Vamos gerenciar os recursos agora. Acelera. Ok. Tudo em casa. Tá garantido. Fica tranquilo. Ok. Agora eu durmo. Vamos lá. Vocês já me viram fazer isso várias vezes já na série. Vocês sabem como é que funciona. É cachaça e exercício. Certo? Agora tome exercício de novo. Porque ainda é sete da noite. Eu não vou sair daqui nesse horário nem ferrando. Deu bom. Deu bom exercício. Mas claro que eu não vou beber nada agora, né? Dormir de novo. Passar o cansaço. Meia noite. Ok. Mais exercício. Que vai ir até uma da manhã mais ou menos. Beleza. Foi até 50 minutos de exercício. O cara consegue fazer, né? Agora sim. Na minha próxima acordada. Já acho que deve ser o suficiente, né? Então agora pode mandar pra dentro a cerveja e o whisky. Pode beber tudo aí, meu filho. Pode beber os três seguidos. Vai. Acelera. Vai. Cadê? Não bebeu o whisky? Bebeu o whisky sim. Joga essa garrafa fora. As duas latas de cerveja. Eu achei que ia encher mais a sede, hein? Agora sim eu durmo. Né? Pra passar a bebedeira. Tristeza. Fadiga. Ok. Vambora. Acho que eu vou tomar uma analgéria. Peraí. Pega a mochila, né, Marcelo? Pode equipar o mochilão. Põe a lança na mão. Não sei não, viu, mano? Mas eu tô achando que eu vou ter que botar fogo nos zumbis. Eu acho que a lança não vai rolar. Tá. Eu tô com a rede de pesca. Eu preciso ir lá colocar ela de novo. Vamos lá. Vou sair por aqui. Então provavelmente não tem zumbis. Cinco da manhã. Realmente não tem zumbis. Pô, mas não tem zumbi? Ah, tem sim. Tá lá, ó. Olha o zumbi aqui na malandragem. Vai pra lá, tia. Mata, pô. Mata, mano. Quebrou a lança e ele não matou. É horrível, né, mano? Essa situação do jogo. Aí. Toma. Toma. Mata também, pô. Mata, pô. O cara não mata, mano. A impressão que dá é que a lança quebrou. Não, quebrou não. Tá na mão ainda. Uma corridinha. Puxa pra cá. Morreu. 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 Aí eu gostei. Aí eu gostei. Porque agora ficou só... Aí, assim que eu gosto. Porra. Aí. Agora o resto eu resolvo na... Na sola. Mais alguém? Colou uma jaquetão de couro ali, hein? Tá. Vocês viram que como deu ruim, né, as lanças, né? Já era esperado, já. Mas, pô, também precisava tanto, né? Largar essas daqui. Equipar essa aqui nas costas. E equipar a outra nas duas mãos. Certinho. Será que eu acendo a fogueira? Tem muitos zumbis aqui embaixo, ó. Vou levar eles pro... Pro lago. Tá. Como eu quero ir no lago colocar, eu vou aproveitar e vou passar aqui. E vou tentar puxar o máximo de zumbi que tiver aqui. Que já tem zumbi pra cacete, né? Não precisava também disso tudo. Essa ignorância toda. Chamar a galera. Pô, você tinha que estar se arrastando, tia. Será que eu consigo entrar lá e pelo menos beber água? Não precisa nem encher o negócio. Eu acho que tem zumbi lá dentro. Acho que tem zumbi lá dentro. Mas dá pra ir no lago e voltar, viu? Levar esses caras aqui pra dar um rolê no lago. E voltar, provavelmente. É isso aí, gente. É um xadrez. É um xadrez esse jogo aqui. Cada movimento... Pode representar uma jogada de mestre ou... A falha total. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma corridinha. Tem ou não tem? Tem. Eita, corri pro lado errado. Grita, grita, grita pra chamar todo mundo. Vai. Vem pra fora. Quem tiver aí dentro, vem pra fora. Olha como tinha zumbi lá dentro. E tem mais saindo, ó. Vem mais, vem mais, vem mais. Corre. Eita, tropecei. Hum, ainda bem que não machucou, hein? O braço direito foi arranhado, beleza. Mas foi do capote, não foi o zumbi. Eu quero juntar o máximo zumbi possível aqui pra levar embora. Preciso de um pano. Tem pano aqui no chão, em algum lugar. Tá bom. Deu pra juntar todos? Veio todo mundo? Ainda bem que tá vindo zumbi ainda. Mano, você tá maluco. Preciso colocar alguma coisa nesse arranhão. E eu tô com sede. Ó, tem mais ali embaixo, ó. Cadê os panos? Tinha um monte de pano aqui. Tinha deixado pano aqui no chão. Tinha deixado pano aqui no chão. Faca de caça, tá. Eu preciso pôr curativo nesse braço aí. Ah lá, os panos ali, ó. Mesmo que seja pano sujo, não tem problema, não. Correr ali e pôr o pano no braço. E aí eu volto e pego eles de volta. Já pode pôr aí, ó. Pano sujo. Esse é o cara. Pronto. Isso aí já resolve o problema do sangramento. A dor eu resolvo com medicamento. Toma aí o comprimidão. E agora ele vai levar o máximo de zumbi possível lá pra baixo, né? Acho que é o mais inteligente a se fazer agora. Tá esfriando? Isso sim. Pô, a temperatura tá caindo. Brabo, hein? Menos 10. Quase. E o vento extremamente... Vento desconfortável. Que é o estágio 2, né? Acho que o desconfortável. E tirar esses daqui também que estão perto do galpão, ó. Que eu achei uma sacanagem que o jogo fez agora comigo. Colocou os zumbis todos dentro do galpão. E eu tô todo feliz. Não, vou entrar lá, tomar uma água e já saio. Tá bom. Vai. Vai. Vai muito. Cadê? Não tem mais zumbi aqui? Tinha um monte aqui agora há pouco. Beleza. Acho que dá pra ir pro lago agora. Certo? Vamos utilizar a técnica aqui do andar até. E clica ali na frente e vai, Marcelo. Deixa eu dar um toquinho no shift aqui. Ele corre, tá? Deixa eu ter um monte de zumbi ali. É porque o lago é mais pra cá, ó. Tá um pouco longe do lago. Acho que é aqui, ó. Aqui é coisa rápida, tá? Esticou a rede de pesca, vaza. Tá, é aqui, ó. Claro que tem zumbi aqui, né? Deixa eu dar uma corridinha. E botar a rede aqui, ó. Pronto, tá. Tá colocada. Isso me garante uma volta tranquila pro galpão? Provavelmente. Só que agora eu já volto agachado. E dar uma corridinha. Tem o fôlego, tá tranquilo. Hum, tem um grupinho ali, hein. Você eu posso só ignorar? Cadê o zumbi que tava se arrastando? Bom, acho que aqui eu tô safe. Não tem jeito. Você tem que jogar xadrez com zumbismo. E eu tô ainda... Ah, eu fui arranhado. Me arranhei todo, provavelmente no... No mato, né? Matou. Tomou 6 de dano e morreu. Pior que eu acho que aquele monte de zumbi... Vai vir atrás de mim. Cadê os panos? Não, eles pararam ali, ó. Morreu? Morreu. Esse negócio das bandagens no jogo é um negócio bem zoado, né? Porque, tipo, mano, não importa muito, tá ligado? Se você parar o sangramento... Parou o sangramento, que se dane se infeccionar, se não infeccionar. A gente gosta de fazer um roleplayzinho, né? De... Não, tá infeccionado. Tomou antibióticos. Mas, mano, na verdade é que... Dane-se, né? Não importa. Tá com um corte profundo na virilha. Não tem problema. Deixa ele. Só vai pondo bandagem em cima. Deixa a bandagem suja mesmo. Né? E vida que segue. Pera aí. Cadê meu analgésico? Minuiu um pouco essa dor. Também não precisa ficar com tanta dor assim, né, rapaz? Acho que agora eu consigo, né? Tem zumbi ali, ó. Aí, boa. Tem zumbi aqui dentro, é claro. Mas agora eu vou matar. Toma. E essa roupa aí? Roupa de prisioneiro? Macacão, ó. Aleluia. Vamos lá. Vamos tomar essa água. Ufa. Bebe. Enche a garrafa. Certo? E o que eu posso fazer aqui? Já tô com 80? Já tô com 80. Posso já amassar o feijão. Um quarto do feijão eu já posso amassar. Por que que eu vou amassar aqui? Porque aí eu já bebo água. Aí, boa. Comi. Pode beber de novo. E enche a garrafa. Beleza. Agora sim. Tô safe. Tô garantido. Bom. Isto posto. Qual que era a ideia? Era vir pra cá pro galpão pra começar a tomar conta das coisas aqui, né? Nós temos aqui. Tem tábuas pra fazer mais lanças. Ok. A picareta eu acho que quebrou, né? Pior que não. Ela tá no osso, mas não quebrou. Mas aí deve ir pra cá e... Limpar. Pode desmontar. Aí, eu pei carpintaria. Tem alguma coisa aqui dentro? Tem placa de metal. Tá jogando tudo pro chão. Tudo tá correndo conforme o plano. Deixa eu só virar pra cá. Pra eu ter uma noção se tá vindo zumbi ou não. Essa caixa tem tábuas. E agora não tem mais nada. Ó, vamos ver quanto é que tá dando. Deixa eu pausar aqui, né? Pra não perder tempo. Cada caixa. 7.51. Por isso que eu preciso da carpintaria... O livro de carpintaria nível 2. Eu acho que eu vou ter que ir atrás disso, tá? Não vai dar pra ficar pegando, não. Quer ver? Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, ó. Quanto tá? 7.5. Desmontou. 9.26. Não dá. Não dá. Pega sua lança aí, mano. Toma. Morreu, né? Claro. Tudo tranquilo aqui. Joga todas essas coisas pro chão. O fato das coisas estarem indo pro chão aqui é... Tranquilo, tá? Mas não vai dar, não. Não vai rolar. Eu preciso ir atrás da carpintaria 2. Tem casas ali que eu lembro que tinha um livro. Eu só não lembro se era carpintaria 2. Ou se eu tô com o livro de carpintaria 2 no Franklin. Não lembro. Mas eu precisei ir atrás das casas pra descolar um livro. Não vai dar pra upar, não. Não vai rolar. Vambora. Vambora. Sai daqui, tio. Poxa, você vai morrer, não? Toma. Beleza. Tô quase upando o lança, hein? Ó, 138. Só quero alcançar aquelas caixas de trás ali, ó. Pra alcançar elas, eu posso desmontar essa aqui, ó. Porque eu não consigo alcançar as caixas de trás. Não é essa. É placa de metal. E na de baixo dela tem saco de gesso. Essas daqui também eu não consigo alcançar. Mas se eu tirar essa aqui, eu consigo. Tá, eu queria muito saber o que tinha nessas caixas. Tem martelo, boa. E na de cima não tem nada. Essa daqui eu consigo ver tudo. Hum... Olha ali embaixo. Sacanagem, né? Tem caixas aqui que eu não tô conseguindo acessar ainda. Preciso saber o que tem nessas caixas. Tem um monte de caixas aqui ainda pra acessar. Será que não tem mais nenhum machado aqui? Seria legal um machadinho, tá? Machadinho agora seria... Marretinha. Bomba. Tinta. Máscara de solda. É, realmente vai ser complicado. Bomba de ar. Pé de cabra. Outro pé de cabra, né? Pé de olho, Marcelo. Zumbi em volta. Opa! Hum, mas já tá zoado. Acho que esse aqui foi eu que deixei aqui, inclusive. Não vou nem usar agora. Tá, serra, prego. Vamos dar uma olhada aqui. Gesso, concreto, placa de metal. Não tem. Provavelmente tem sim, tá? É que... É complicado, realmente, de... Já mata logo nenhuma. Isso. Tranquilo. Dano tá bom. 138.55. Tá vendo? Essas caixas aqui de trás, ó. A maioria delas eu não consigo acessar. Bão de tinta. Aqui eu consigo entrar. Não consigo. Ó, tem caixa na frente aqui, ó. Outro pé de cabra. E os zumbis me viram todos. Vamos tentar? Tô sem pânico. Um, dois. Gostei. Próximo. Três. Tá boa essa lança aqui, hein? Quatro. Próximo. Ah, não. Pelas costas não, pô. Tá maluco? Agora a lança quebra. Né? É nesse momento que ela quebra. Ah, Marcelo. Situação complicada, hein, Marcelo? Ok. É, pegar a carpintaria 4 não vai ser uma coisa fácil, tá? Não vai ser um negócio agradável, não, de ser feito. Bom, eu tenho duas lances disponíveis. Podia só matar um, né? Pelo menos, pô. Ah, matei. Só porque eu falei. Ué, cadê a outra lança? Aí o jogo me trollou. Tenho quatro lances aqui ainda. Equipa nas duas mãos. E equipa nas costas. Vem puxando, vem puxando, vem tranquilo. Beleza. Nice. Boa. Aí, é isso que eu tô falando. Mata. Mata, tia. Não matou. Aí, fica as duas no chão. Ah, eu não acredito. Quebrou as duas lances? Então vai no pisão. Volta pro chão, maldita. Pô, o jogo me trollou muito agora. Pô, eu jurava que eu tinha equipado uma lança. É muito ruim, né? É muito ruim essa situação. E ainda com XP diminuída na... Com lança. Deixa eu correr um pouquinho e tentar matar. Vamos ver se vai agora. Aê, matou. Aê. Pode morrer. Nice. Você vai morrer bonito. Vai morrer com zoom. Toma. Não morreu. Toma. Ih, rapaz. Ih. Aê, acertou. Ai, que dificuldade. Pela madrugada. Tá certo. Eu tô com uma lança na mão. Mandar ela pras costas. E equipa essa aqui nas duas mãos. Eu deixei alguma coisa no porta-malas desse carro? Não lembro. É que eu preciso de baterias pra eles, né? Eu tenho uma bateria popular. Ah, é verdade. Eu tinha uma bateria popular guardada aqui. É que esse carro é esportivo, né? Esses dois são esportivos. Tá. Meio dia e cinquenta. Não esquece que eu tenho que buscar a armadilha de peixe. Então, vamos treinar a mão um pouquinho de lança. Já tô aqui mesmo. Bandagem, sem problema. Como é que tá a lança? Um ponto quarenta. Tudo isso de lançada que eu dei no... Praticado. Não, aqui é manutenção só. Aqui. Trinta e seis. Eu tava olhando manutenção, mano. É aqui, ó. Ê, Marcelo. Não tem jeito, né? Tava todo feliz. Achando que já ia... Mas também não fazia sentido, né? Como é que eu ia estar com dois de lança se eu não tinha feito nenhum um ainda? Ah, ah. Você tá achando o quê? Tô ligeiro, filho. Podia morrer, né? Pra eu me dar caminho pro outro lado. Morreu. E quebrou minha lança. Nossa, tá difícil. Morre! Não vai. Porra, acho que eu vou ter que pegar aquele machado lá mesmo, hein? Aí, quebrou as duas lanças, ó. Vou lá buscar o machado, né? Meu único machado atualmente. Hum, eu posso levar o machado lá pra cortar as árvores pra passar com o Franklin. Puts, boa. Muito bom. Calma aí que agora eu tive uma epifania aqui. Mata! Sai! Oi! Ih, o jogo deu uma... Né? O jogo me deu um boi aqui agora. Mata, mano! Ixi, Maria. Quebrou a lança. O jogo me deu um boizinho aqui agora, tá? O zumbi simplesmente foi teleportado pro chão. Tá bom. Hum, vamos lá então. Então acabei de ter uma ideia boa, hein? Ir lá limpar o caminho pra passar com o Franklin. Mas qual dos caminhos? O caminho mais distante. Aquele lá mais pra trás. O barrento lá. Ih, tem zumbi ali embaixo. Mas eu preciso pegar o machado de qualquer maneira. Olha, quebrou todas as lanças, mano. Muito ruim. Muito, muito ruim. E agora eu estou extremamente cansado. Ficou ninguém pra trás aqui. Pior que ficou. Já me viu. Olha só que malandra. Toma. 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 Tá querendo pegar meu pé? Ela pegou meu pé ou foi impressão minha? Meu, ela arranhou a minha coxa. Ai, que desgraçada, mano. Tô muito cansado já. Puta merda. Ih, uma enfermeira? Olha o jogo ajudando o zumbi, ó. Quem viu? Me ajudou e agora ajudou o zumbi. Meu amigo, tomei um arranhão na coxa de um zumbi deitado no chão. É... Olha, vou nem falar nada, viu? Deixa eu rasgar aqui a roupa. Aninho rasgado. Vou ficar com o outro pano no inventário, né? Porque já que eu tô tão... Vamos lá, equipa aí nas duas mãos. De volta pro machadão. Não, não é possível que não tenha outro machado aqui, será? Eu vou insistir, tá? É 2h20 ainda da tarde. Eu vou insistir. Eu tô com café aqui, não tô? Toma. Bom. Não vou insistir nada, porque eu já tô extremamente cansado. Não dou mais dano. Vambora. Vambora. Tomei um arranhão do zumbi na coxa. E... Pode ser que eu esteja infectado. Foi um vacilo? Foi um vacilo gigantesco. Já corre, já, hein, mano? Aproveita que você tem fôlego. Vambora. Dorzinha braba, né? Tá pegando, tá pegando. Vambora. É... Preciso ir lá buscar a armadilha ou dá pra dormir? Acho que dá pra dormir e buscar ela. Não, 2h da tarde. Eu vou acordar depois das 6, provavelmente. Tá, tem que ir lá. Tem que ir lá. Não tem jeito, não. Vambora. Não tem um tempo específico, eu acho, viu, pra colocar a rede de pesca. É sorte mesmo. É, mas eu sei que ela quebra depois de um tempo. Só não lembro qual que é o tempo. Acho que eu deixei um monte de zumbi aqui no meio desse caminho. Aí eu tô indo exatamente pra onde eles estão. Eu larguei muito zumbi aqui pra trás. E eu me arranhei todo no mato. Foi uma beleza. Cadê? Não era aqui? É aqui. Quer ver que eles estão tudo aqui, ó? Tá, agora eu vou correr. Vamos lá, agora eu vou fazer direito dessa vez. Vamos ver se eu vacilei da outra hora. Checar. Tinha que ter checado mesmo. Remover. Vieram que vieram bonito, né? Olha lá, pesquei uma... Isca pequena. Fome menos três. É pra ser usado como uísca isso aqui. É um peixinho. E não pode comer cru, né? Tem esse detalhe aí. Eu devia colocar de volta, né? Porque aí eu venho e volto amanhã. Tem as três da manhã, não, não vou pôr de volta agora, não. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Eu vou entrar por trás. Porque se eu entrar aqui, eles vão quebrar esse negócio aqui. Oxe, o zumbi. É sério? Olha o dano. Assim não vai rolar, não. Vem todo mundo. Mano, isso aqui é muita paciência. Meu Deus do céu. Mas que personagem desgraçado de ruim, mano. Acho que eu vou deixar eles dentro do bar. Ainda consigo correr bastante ainda. Olha a lança aqui. Essa aqui tá com alguma coisa amarrada. Parece uma faca. Não acredito que não deva ter zumbi. Opa. Falei besteira. Falei adiantado, né? Só falta ter zumbi aqui na saídinha. Não, não tem. Aí aqui a gente dá aquela fechada de porta, né? Marota. Finge que não viu nenhum zumbi. Preciso ir agachado aqui. E corre agachado. Beleza, consegui voltar pra casa. Mano, praticamente nada deu certo, né? Eu consegui pelo menos voltar com um machado pra poder livrar o caminho do Franklin lá. Mas praticamente nada deu certo. Hoje o bagulho foi louco, tá? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho